Música Olá, eu sou Alexandra, do site Face2Net, estou aqui com o Marcelo Cirino. Marcelo, que espetáculo, hein? Maravilhoso. Olha, eu participei há muitos anos atrás, era uma das primeiras, né? O Dança de Rua tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos aí, estamos celebrando essa data especial, puxa vida. Todo mundo feliz aí, orgulhoso. O Troca de Elite, ele teve a apresentação agora no final do ano, foram dois espetáculos também, não foi isso? E foi a mesma equipe que dançou hoje? Sim, a mesma equipe que fizemos no ano passado, final do ano passado, e agora esse ano, né? Foi pré-estreia e agora estreia. Olha, eu me sinto honrada, toda vez que eu vejo um grupo de dança de rua, que não seja mesmo o seu oficial que esteja passando pela TV, eu sempre me recordo daquela época. E você é o fundador e realizador desse projeto, né? É, nós começamos em 91, eu idealizei esse projeto enviando para a prefeitura, foi aprovado, começamos com 50 alunos, aí foi crescendo, os grupos paralelos, aí tivemos o Dança de Rua do Brasil, que se chamava Dança de Rua de Santos. E aí já são 20 anos aí na estrada, duas décadas já, pegando aí a terceira geração já. E como que você se sente, assim, realizando pelo Brasil outros grupos de dança de rua que praticamente se inspiraram em você? Como que você sente isso? Fico muito feliz, é gratificante saber que em Santos virou uma modalidade e referência nacional. Hoje a gente vê em outras cidades, grupos que se espelham no Dança de Rua, um grupo considerado como ícone, e isso pra gente é motivo de muita alegria, né? Começou como um sonho, aquela sementezinha, fazendo com amor, e cresceu, a gente nem esperava que ia ter essa repercussão nacional. Então o Santos é um celeiro da dança, né? Dança de Rua, veio de Santos, criou um estilo próprio, referência nacional, é só alegria, né? E não é fácil não, o Marcelo, tanto ele quanto os outros coreógrafos, né? Pegava no nosso pé, era ensaio, tipo, chegava 9 horas da manhã, saia daqui 11, meia-noite, lanchinho na mochila, e continua assim. Continua assim, quando tem vésperas de espetáculo, dedicação total, e os discípulos que saíram daqui, né? Graças a esse trabalho árduo, assim, de dia, de manhã, tarde, à noite, que a gente conseguiu formar aí grandes profissionais, né? A Cláudia Leite tem um coreógrafo, que é o Júlio Lima, que mora em Campinas. Temos o Snoop, com um projeto em Ribeirão Preto, Dança de Rua, um projeto que é reflexo desse aqui. Temos o Faísque Fumaça, lá em Florianópolis, o César, em Joinville, Café, em Roraima, Edgar, em Manaus. Então, quer dizer, se expandiu, né? Discípulos por toda parte, graças a essa escola aí, que formou vários talentos, né? O Tropa de Elite, ele contou com algumas pessoas que começou também com você no Dança de Rua. Essas pessoas dançam com você já há algum tempo, ou elas entraram somente especificamente para esse projeto do Tropa de Elite? Não, eu tenho integrantes no Tropa de Elite com 5 anos de Dança de Rua do Brasil, 10 anos. E eu também, como Tropa de Elite era para, sei lá, 20 anos de projeto de Dança de Rua do Brasil, eu convidei alguns integrantes de muitos anos atrás para fazer parte do Tropa de Elite, para celebrar essa data. Então, tem integrantes que já saíram, integrantes que já estão há muito tempo, e novos integrantes também, que era o sonho de dançar do grupo, aí adquiriu a técnica e participou do Tropa de Elite. Que foi um espetáculo de arrepiar. Agora, 14 minutos de apresentação do Tropa de Elite. 17 minutos. Deu 17 minutos? É, porque eu não fiquei olhando o timer certinho, mas eu vi que passou dos 14 minutos. Haja fôlego, Marcelo. Haja fôlego. Agora a gente tem que fazer as coreografias pensando em companhia, não vai viajar para outra cidade? O contratante, ele pede um trabalho de 20 minutos, de meia hora. Antigamente era 5 minutos. Então, é 17 minutos. Mais os vídeos, ainda chega a 20 minutos o Tropa de Elite. As seletivas já começaram? Nós temos vários projetos. A seletiva para o Dança de Rua, nós vamos fazer um daqui a um mês, vamos divulgar isso na mídia. A seletiva para os novos aspiras, né, que a gente fala. E existe um número limitado de inscrições? Não, para a seletiva não. Depois aqui a gente vai pegar mais ou menos 20 profissionais, pessoas que já têm um pouco de experiência com dança, vamos realizar essa seletiva para o oficial. E também tem outras seletivas, como um projeto de um trabalho gospel chamado 300 Gideões. Vou trabalhar com voluntários para esse projeto gospel, o primeiro que eu vou fazer. Além desse também, estamos já preparando algo para a Copa do Mundo. A gente fez na Copa da África, agora que vai ser no Brasil, a gente pretende lançar uma novidade aí com um clipe extra-oficial. Tem que começar agora, né? Tem que começar já agora. Já estamos pensando em tudo isso para esse ano. E Tropa de Elite agora, a gente já estreou, vamos trabalhar ele mais reduzido para a televisão. 2 minutos e 30. Então, temos Tropa de Elite, temos a seletiva do gospel, temos o trabalho da Copa do Mundo. E quem quer aprender também pode fazer a inscrição, que agora é o ano inteiro a inscrição aqui na Secretaria de Cultura. E também vem agora que tem coreografias também para crianças, crianças, adolescentes. Naquela época nossa não tinha isso, né? Era a partir dos 14, 15 anos, né? Além de criança, também estamos tendo para terceira idade. É mesmo? É, de crianças de 8 a 13 anos, aí tem a juventude de 14 a 29. E depois temos um horário de sexta-feira especial de 20 anos até 59 anos. De 30 anos a 59. Então, é um tempo para todas as idades e é muito bom, né, Marcelo? Você está de parabéns. E se você quiser deixar algum recadinho das próximas seletivas, como que o pessoal pode estar fazendo para estar fazendo inscrições? De repente, pode participar desse projeto com você, para estar andando pelo Brasil com esse show? Tá, quem pretende ingressar no Dança de Rua do Brasil, tem informações no site, no nosso site. Também quem quer fazer aula, quem quer aprender a dançar, é só acessar o nosso site, que é dancaderua.com.br. Lá tem todas as informações. E o trabalho gospel também, que é uma novidade. Então, tem vários projetos aí. Você que gosta de dançar, pode estar com a gente. E a preparação para a Copa, né, que vai ser aqui no Brasil. E olha só, Marcelo Cirino, aí de frente. Quero preparar algo bem legal para a Copa e colocar uma letra feita aqui em Santos. Já conversei com o Leandro Learte, o ex-vocalista do Arte Popular. Ele vai ajudar, ele é produtor, é um dos melhores produtores que tem em São Paulo, assim de MPB. E vamos trabalhar, a gente quer trabalhar. Quem dança é mais feliz. Ah, ótimo. Então, Marcelo, fica o convite para vocês e também no nosso site, vou estar disponibilizando. Assim que tiver novidades, entre em contato comigo, com a gente, que a gente também vai estar colocando no site e para todos os meus twitters e seguidores. Sucesso, mais sucesso ainda. E foi demais o espetáculo, hein, Marcelo? Deu muita saudade. Parabéns. Obrigado. Mas quem disse que eu vou defraço? Eu vou te dar uma olhada. 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 Obrigado.